Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Mais um paredão formado no BBB 23 e desta vez quem está é Bruna, Sara e Fred Nicasio. Pois é gente, as enquetes já estão bombando nas redes sociais, Twitter, Youtube, Google em todo lugar. E aqui temos já uma percepção, uma noção de quem vai sair essa semana. Fred Nicasio está com 28%, Bruna para sair em primeiro lugar está com 66% e Sara com 7%. Vai ficar entre Bruna e Nicasio. Pois é gente, mas eu quero saber a opinião de vocês, quem você acha que vai sair? Porque tudo pode acontecer durante o programa ao vivo, que é a hora que todo mundo vota. Deixe nos comentários sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e com mais informações a gente volta aqui e informa para vocês. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.